Isso é impossibilidade! Mano do céu! Como é que o negócio parou de gravar, saiu da gravação e disse eu não cliquei em nada? Tá difícil de gravar, eu uso de gravação então! Vamos lá! Então partes... Então sexta parte então! Ei, meu cabelo voltou a normal! É, mas... Minha calça também voltou! Minha calça apertada, graças a Deus! Menos eu, porque eu já estou normal! Cabelinho da régua, a armadura e o martelo! He he! Oi, oi! Oh, quem é ele? Ah, esse daí é o guarda do navio! Sai daqui! Ó, não reclama não, viu? Só vim entregar esta carta e depois caí fora daqui! Fui! Ei, volta! Ah, o problema é seu! Bom, vamos ver que carta é essa! Hum, o que que tá escrito aí? Não sei! Tá em russo? Tá de cabeça pra baixo a sua tonta! Ah, é! Então... Tá escrito... Among Us? Hein? Jogo da Among Us que acabou de ser lançado pro Roblox? Caraca, bicho! Vamos aceitá-la! Ei, gente, porque estou subindo! Estou subindo! Ah, minha perna! Ah, vou pegar essa perna pra levar de volta! Meu Deus do céu! Ele pegou! O Zê do Pericabra! Eu também tô voando! Ha ha! Eu posso ir voando, viu? Gente! Que estou voando! Eu não tô voando! Aaaaaah! Quem são vocês? Hora, 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 hora Três dias depois Hora, 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 hora Ah, cala a boca, de três dias você tá falando hora Hora, hora, hora Era bom vocês chegarem, só faltava vocês chegarem aqui Ah, e aí? É igualzinho do jogo do Among Us Ah, tá bom Então não precisa falar É, mas cadê meu martelo? O chefe, ele é impostor Impostor? Ah, e ele falando sobre o seu martelo Ei, que história é essa de impostor? Eu nunca joguei Among Us e... Ah Minha peça Chefe Podemos contratar aquela menina também? Sim Podemos contratá-la? Ai, porque ela fica caindo na hora Lalalalalala Ah, quem é você? Ah, quem é você? Eu sou dragão, não se lembra? Ah, o senhor dragão O que que é? Você tinha morrido Bom, sempre quando morre no robó, sai e reinicia Mas eu coloquei modo não reviver Ah, meu Deus, credo Você é o terrível Eu sou mesmo E você está... E você decide se juntar a mim? Não, teu malvado Você não sabe coisas ruins que aqueles malvados nos fizeram com você? Ah, o quê? Te prenderam? Ah, tá bom Eu me junto a você Eu sou mal e você é mal Ok? Te peguei Ah, ah Que susto Que embatado o coração Queria Mas quem era aquele dragão que você estava conversando? Que dragão? Ele tinha uma cabeça verde, o outro azul E era uma roupa toda branca E uma calça toda cheia, cheia de correntes Eu não sei quem é esse dragão Eu vou falar mais uma vez Quem era aquele dragão que você estava conversando? Eu não sei qual dragão Eu não estava conversando com nenhum dragão Ah, vou ter que dar um jeito de sair debaixo da cama gigante Ah, meu martelo está ali E eu consigo quebrar as grades Prando, quebrei Ah, então você não vai desempuxar, né? Então, dorme Você está ali Ah, meu Deus do céu Agora Guardas Prendam ela Ah Ah Minha perna Minha perna Não consegue andar sem minha perna Ah, que droga Que droga Que droga Que droga Ah Entrando na ventilação Gente 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 Ah, ele quebrou a perna Ah Ah Vamos, revivendo Antes que morra Ah Até que finge se aparecer Mas eu vi Aquela prisioneira Não, com a roupa de prisioneira Conversando com o dragão Mas eu não sei que dragão era aquele Ah Você não tinha morrido? Eu tinha Mas agora Não, eu não tinha morrido não Erro de gravação Porque eu não sei o que falar, né? Não Eu tinha desmaiado, né? Eu tinha desmaiado Ah, eu pensei que você tinha morrido Porque era muito parecido Mas vamos fazer a task logo Antes que o impostor Pegue a gente Eles não sabem Que o impostor sou eu Porque eu estou Com uma arma bem na mão É, e você já era Quê? Eu sou o impostor Mais Mais nada Agora você já era Ai Foi a minha irmã Agora você já era, meu bem Não Você liberou Pé de cabra Meu querido amigo A cabra que foi desaparecida Reunião, reunião Quem morta, quem morta Gente, eu encontrei Ele lá na elétrica Ah, foi o Z do pé de cabra Eu não, poxa Mas cadê o Thor? Ele saiu do jogo Poxa Posso relaxar Vou esperar meus amigos Sair daqui Rafa, não acredito que eu estou guardado aqui Vem no Game Over Eu também É, eu vou ficar aqui Mas foi você Eu? Por quê? Por que você? Você me traiu? Você falou que gostava de mim Mas não gostava não Você sempre era o meu melhor amigo Mas agora não é Era mentira do dragão O quê? Era mentira dele Ele só falou isso pra você ser contratado para o mal É verdade Ele falou isso pra você ser contratado Puxa, eu não devia ter feito isso É, e agora? Você vai mudar? Não dei como era antes Ah, minha calça voltou Ufa Mas foi a cabeça de fruta O quê? Ele me traiu naquele trabalho Nossa, eu apontei pra aquele moleque Ele me traiu Ah, finalmente vocês descobriram Agora? Ah, revivi Nossa Hi, hi, hi Eu sou cabeça de fruta E eu usei meu poder Para se envingar de vocês Porque vocês sempre Ficam aí Pedindo comida E eu fico dividindo Agora vocês vão aprender A nunca mais Dividir comida comigo E você Foi contratada A ser malvada Isso mesmo Eu fui contratada O quê? Isso mesmo Você sempre Você sempre me levou na prisão Agora? Vocês estão ferrados Com a minha arma de choque Digo espada de choque E aí, o que está acontecendo? E aí, o que está acontecendo? E aí, o que está acontecendo? E aí, o que está acontecendo?